Thales e Ricardinho, Ricardinho e Thales de novo De perna direita o Thales faz o lançamento buscando o Jetherson Aí caiu completamente sozinho Caiu completamente sozinho o camisa 9 ali da equipe do Operário A bola tá sobrando agora com o Lucas Leiva, fala Charlie Esse aí é o famoso, deixa a natureza marcar né Esse aí é eu na bola, deixa que a natureza marcar E o lançamento do Vila Sente buscando o Guilherme Chega bem na cobertura do Thales, a bola voltou no Campos a batida GOOOOOOOL Explode a arena do Grêmio, é gol do Grêmio Um lançamento espetacular de Vila Sente, tava buscando o Guilherme Ele não conseguiu fazer o domínio porque o Thales tava por ali pra conferir Mas a bola sobrou dentro da grande área E o Campos chegou na força do ódio O Campos chegou na raiva e mandou um canudo Mandou uma bomba pra dentro do gol Nenhuma chance pro Vanderlei Está aberto o placar na arena Explode torcedor Comemora torcedor Se não der na técnica vai na raça Vai na força do ódio que eu quero os três pontos Gol do Grêmio Um pro Grêmio, zero Operário, Charlie Era o jogador que chamava pra si o jogo Ele movimentava, ele buscava, dividia E a bola sobrou pra canhotinha Aquela canhotinha esperta do Campos Uma bomba do lado direito Nem que tivessem quatro jogadores no dentro do gol Pegariam essa bola do lado direito Estufou a rede o Campos na força do ódio Pode criticar mais que ainda tá pouco É Campos, ele usa sete E a sete do Grêmio Passarinho é mágica Ela é mágica e está aberta a temporada de caça à raposa O Grêmio é vice-líder do Brasileirão Série B 2022 Tricolor com essa vitória parcial Vai chegando aos 43 pontos Seis a menos que o Cruzeiro Que ainda joga na rodada Acordou a arena Acordou o torcedor